Bom dia, 8 horas, 2 minutinhos, horário oficial de Brasília, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia pra você nesse dia 17 de outubro, quinta-feira, vamos chegando até a sua casa com um sinal da Canção Nova, nós espalhamos o amor de Deus pelo ar. Tem uma vinheta na rádio assim, a rádio Canção Nova, bem antiga, dos inícios da rádio e ela fala a verdade sobre essa obra, as ondas eucarísticas da Canção Nova vão chegando a tantas casas, a tantos lares, que essa bênção chega até você, sabe por que eu confio nisso, que a Canção Nova é uma bênção? Porque desde os inícios ela mantém a sua missão de evangelizar, ela leva Jesus, Jesus é a bênção, Jesus é a bênção que nós precisamos, nessa quinta-feira que nossa igreja também nos convida a adorar Jesus na Eucaristia, Ele merece o nosso louvor, Ele merece o nosso agradecimento no dia de hoje, todo louvor e glória para o Senhor, que esse dia seja abençoado na sua vida, se você começa assim já, com Jesus, Deus abençoe você. Durante todo o dia na Canção Nova na quinta-feira, é um dia bem legal pra você escolher e vir nos visitar aqui em Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo, ou em uma das nossas casas de missão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Sempre tem alguma atividade, porque é quinta-feira de adoração, tem palestras, oração, venha. Eu conheci a Canção Nova numa quinta-feira de adoração e olha, depois de pisar nesse território sagrado, não quis sair mais daqui, viu? Então, eu já deixo esse convite pra você. Vou dando bom dia por trás das câmeras aí, a galera linda, colocando no ar o sistema Canção Nova de Comunicação. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Já fiquei sabendo que hoje é aniversário do Manuel Laurindo, Manu lá da rádio, então um abraço pro Manu, querido, querido. O patrimônio tombado pela contabilidade da Fundação João Paulo II. Eu acho que ele é um dos mais antigos colaboradores nossos. Manuel, parabéns pra você. Hoje é aniversário também da Mosângela, gente, lá em Brasília, missionária da Canção Nova. E fiquei, um beijo, viu, amor? Te amo, Deus abençoe você. Fiquei sabendo também que é aniversário do Ederaldo aqui no prédio do jornalismo. Hoje eu tô bem, é, portal corporativo, né? Tô bem, bem atualizada. Parabéns pra todos os aniversariantes do dia, Deus abençoe você. Hoje a gente tem a alegria de receber Padre Adriano Zandoná pra pregar a palavra, meditar com a gente. Bom dia, Padre. Bom dia, Deus abençoe, muito bom te ver. Estamos com o tom... Azul, Marinho. Estamos com o tom parecido, né? É isso aí. Você com a camiseta linda do Perseverar. E depois a Paula vai falar dessa camiseta e dessa agenda que eu já vi que tá linda. Mas, enquanto isso, bom dia a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Bom dia, meus irmãos, aqui na bancada. Tenho certeza que a palavra de hoje vai ser um bálsamo pra nossa alma e uma direção de Deus. Olha, gente, guarde isso no coração, filho, filha. Nós precisamos da direção de Deus pra tudo que nós fazemos na vida, porque muitas vezes as circunstâncias da vida vão nos colocando em encruzilhadas, sabe? Situações nas quais você precisa ter um traquejo, um manejo pra lidar com a situação. Precisa ter uma sabedoria que não é nossa, né? A gente não tem por nós mesmos. Essa sabedoria vem da palavra. Então, eu sugiro que você permaneça conosco, te convido a ouvir a palavra de hoje com muita propriedade, porque Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Vou dizer já o versículo de hoje, mas eu também quero lembrar que o padre terminou na segunda série pela restauração das famílias, seis programas sorrindo pra vidas aqui, falando sobre temas concernentes à realidade da família. Você pode encontrá-los lá no CN Plus, não é? Você vai encontrar a playlist. Eu penso que já temos a playlist escrito Restauração das Famílias lá, procurando o padre Adriano ou no Sorrindo pra Vida. E é muito importante você ouvir, meditar e rezar, porque, gente, Deus ama as famílias e existe uma luta contra as famílias e a gente precisa lutar para que as nossas famílias permaneçam em pé e segundo a vontade de Deus. A palavra de hoje é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Você, filho, filha, vai se surpreender de tanto conhecimento, tanto ensinamento, tanta sabedoria que a gente pode aurir de um versículo. Esse é o tipo de pregação, Paulo, como eu venho amanhã também, que talvez eu termine amanhã. Porque o versículo é tão profundo, nós vamos ficar assim, chocados, admirados com a palavra de Deus, como sempre, né? Ai, que bom. Eu já estou anotando aqui, você já pega. Quem já tem o seu caderninho aí, já faz a sua anotação, né? Tem muita gente que também já está adquirindo também o nosso diário Perseverantes. Daqui a pouquinho eu falo mais dele. Mas você vai ter espaço também para anotar a palavra de Deus, fazer as suas anotações. Padre Jonas, nosso pai fundador, sempre nos ensinou que se a gente usar mais sentidos, né? Para estudar a palavra de Deus, então é o olhar, né? A gente vai lendo a palavra de Deus, mas também vai grifando, vai anotando, tudo isso vai ajudando, né? Vai falando, vai ouvindo, tudo isso vai ajudando os sentidos para que aquilo fica gravado no coração, né? Então, também a gente ajuda o Espírito Santo aí, que vem também como nosso auxiliador para meditarmos a palavra e colocarmos em prática depois, né? Primeiro a gente estuda a palavra, escuta a palavra e coloca em prática. Esse é o convite para todo cristão. Alegria receber aqui, faz tempo que eu não via ele, Tiago Tomé. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Paula. Alegria estar aqui sorrindo para a vida. Nessa quinta-feira, né? Quinta-feira é sempre um dia tão especial para todos nós, como aprendemos também com o nosso pai fundador, com o Padre Jonas. É aquele domingo no meio da semana, onde... Acho que eu não vou de café não, tá, Paula? A Paula já... Porque dá uma ressecada já na prega para cantar, na prega vocal. Mas é bom... Você vem para o lado do lado. É bom estar aqui, inclusive vim com a minha blusa e depois ali na ponta esquerda também tem alguém me acompanhando. Quem não adorar, não vai aguentar. Essa frase do nosso querido Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, a Bibi, que nos colocava sempre nesse estado de alerta, em adoração, em constante busca de colher de Deus aquilo que ele tem e quer para nós. Hoje eu vim com essa frase no coração e já já é a canção que eu vou cantar junto com o meu querido Arthur, que está aqui nessa manhã comigo. Eu vencerei, pois para Deus nada é impossível. Ah, e hoje eu vi nas atualizações do Instagram, já tentou as músicas lá com as capinhas, estão diferentes. Agora, facinho achar as músicas do Tiago, viu gente? Nas redes sociais você pode usar, inclusive, escutar nas plataformas digitais, né? Com certeza, é. Tudo isso ajuda a evangelização, te ajuda, porque as músicas são de espiritualidade, nos ajuda a rezar. Eu gosto de músicas, sim, como as do Tiago, que me ajudam a rezar. E aí você coloca ali também no canal Música, né? Também a gente acha. No Música Canção Nova, eu acho. Inclusive, eu gravei essa canção, gravei lá em 2016, no meu primeiro CD, né? Agora é álbum, né? Mas no meu primeiro CD, é Tempo ao Tempo, essa canção eu vencerei. E agora, recentemente, no DVD que nós lançamos com o Padre Bruno Costa, eu gravei essa canção, ficou muito especial. Vale a pena também você ir lá no Música Canção Nova conferir esse DVD, rezar com essa canção. Mas, como a Paula disse, também estão nas plataformas digitais. Se você quiser ouvir só essa canção, por exemplo, Eu Vencerei, tá lá no Spotify, no Deezer, você consegue ouvir. Já coloca lá na sua playlist, né? Isso, isso. Vai escutando a hora que você conseguir. O Arthur tá aqui com a gente também. Bom dia, Arthur. Bom dia, bom dia, Paula. Bom dia a todos meus irmãos que estão aqui na bancada, que nos acompanham também de casa. Você tá bem? Tô bem demais. E o nosso Santuário do Pai das Misericórdias? Tá lá, bem firme, forte. E uma coisa, Paula, que eu falei ontem, no Amor Vencerá, quem tava acompanhando, que eu percebi ontem. Essa nossa campanha que a gente tá fazendo do clube, Espera no Senhor, ela tem tudo a ver com o Santuário. Porque essa esperança, no texto do Pai das Misericórdias, a gente reza assim, Pai, em vós coloco a minha esperança. Então, você que não conhece o texto do Pai, todas as terças-feiras, nós rezamos às 10h40 da manhã com o Padre Ricardo, lá no Instagram do Santuário do Pai das Misericórdias. Então, você que ainda não conhece essa espiritualidade do Pai, que também faz parte da espiritualidade do Pai das Misericórdias, acompanhe lá no Instagram, arroba Santuário do Pai das Misericórdias. Olha, é um Instagram, um perfil que a gente deve seguir. Não, com certeza. Não, quem acompanha a Canção Nova não segue esse perfil do Santuário, ali você fica informado também dos horários da missa, dos testemunhos que chegam, né? Da devoção. Então, aproveite ali, Santuário do Pai das Misericórdias. Já coloca aí, já segue e divulgue também, você evangeliza com a gente. A Val está aqui, gente, ela vai te receber pelas redes sociais, pelo e-mail do Sorrindo para a Vida. Muita gente me pergunta, Val, qual o e-mail que eu mando para mandar meu testemunho? Óbvio que é o do e-mail do Sorrindo para a Vida. Bom dia, Val. Bom dia, esse e-mail mesmo, sorrindopravida, arroba canção nova ponto com. É quinta-feira, o Tiago já deu. Como é que é, ponto esquerda? Que falsa, ponto esquerda, bom? Tu tá aí, velho. Tô na ponta direita, você tá na ponta esquerda. Então, gente, aqui ó, quem não adorar não vai aguentar. Eu gosto tanto dessa camiseta, essa frase enche tanto o nosso coração. Basta adorar a Deus para que nós tenhamos a força necessária para aguentar as intempéries da nossa vida. Na adoração, nós encontramos forças para suportar e enfrentar os desafios. Graças e louvores se dêem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em ação de graças por tudo que Deus fez e por tudo que Ele fará em nosso meio, durante o programa, após o programa, na minha e na sua vida. Graças e louvores se dêem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Por todos que experimentam a graça de Deus, aqui na Canção Nova, em todo o território Canção Nova, porque é quinta-feira em todas as nossas frentes de missão e através do sistema Canção Nova de comunicação. Graças e louvores se dêem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Já ganhei meu café, uma porção dobrada, caprichada, já que o Tomé não quis. Então tomo eu se o Tomé não quis. Como se você não fosse tomar a mesma dose independente de mim, né, Valdeira? Mas tem Dinhas, por exemplo, quando vem o Elias, tem que reduzir. Elias esquece. Dênis também. Dênis, desculpa, hein? Um abraço. Dênis, ontem foi Dias. Dênis. Acabou o Sorrindo, nem acabou o Sorrindo, no meio do Sorrindo já não tinha mais café. Já não tem café, gente, vocês acreditam? Hoje a garrafa é nossa, Val. Tinha pecado, né, Val, acabar no meio do Sorrindo. No meio do programa, padre. Nem dá pra eu degustar. Ainda bem que eu não sou movida a café, porque do meu tamanho tinha que ter uma garrafa a mais. Pra poder pregar, não, senhor. Nossa. Ô, gente, já estou aqui esperando por vocês. No e-mail, como a Paula muito nos indicou, mas também lá no nosso Instagram, arroba Sorrindo pra Vida CN, aguardo você de todo o Brasil e além Brasil. Por favor, sinalize aqui que você está presente, que você está rezando, que você está experimentando a graça e as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo juntinho de nós. Mais uma vez, pra quem é novo, ainda não sabe de que forma interagir. Sorrindo pra Vida, arroba cancionova.com. Este é o e-mail. Pode também participar conosco lá no Instagram. Vamos dar esse testemunho bonito de que nós seguimos perfis dentro do Instagram, dentro das redes sociais, que vão colaborar com a graça de Deus em nossas vidas. Me lembrei agora de um ensinamento do Padre Wagner Ferreira aqui, há muitos anos. Ele estava pregando aquela passagem sobre não vos embriagueis, ao contrário, embriaguei vos do Espírito. Ele dizia assim, hoje existem várias formas de ficarmos embriagados. E tem gente que está entorpecida, embriagada nas redes sociais. A pessoa fala, faz, às vezes aquilo que ela nem gostaria, vê o que não gostaria, se estivesse sóbria. Mas vai perdendo a sobriedade, vai perdendo a noção das coisas de tantas redes sociais. Então siga perfis que vão colaborar com você. Faça aquela limpeza. Falamos do perfil do Santuário do Pai das Misericórdias. Quero falar do perfil do CN+, diretor. Você está me esquecendo, esquecendo de dar para mim aquela meta bacana lá do CN+. Quero saber quantos seguidores a gente tem. Porque, Thiago e Tomé, nós estamos com um desafio, viu Arthur? Vamos andar. É o seguinte, nós precisamos até o final do mês, mas isso aqui vai ser fichinha para a galera aqui do Sorrido para a Vida. A gente precisa de pelo menos 70 mil seguidores no perfil do CN+, oficial. É CN+, no português, tá gente? Já vi aqui, Val. CN+, oficial. Conta para mim, Paula. 64 mil e 400 seguidores. 64 mil? E 400 seguidores. Está redondo lá, olha lá. Mas agora, com todo mundo assistindo, já com o celular na mão. Essa meta está muito baixa. Você achou, Thiago? Tem que chegar nos 100 já. É pelos que seguem aqui da gente. É. Olha, eu estou confiando em vocês, mas agora vocês perceberam que a confiança do Thiago e da Paulo está muito acima. Está elevada. Não, a Paula já tem quase 600 mil, para a Adriana já tem quase 2 milhões. E aí se... Já não virou 2 milhões. E aí o Thiago está... Imagina. Não, eu... Se juntar é muita coisa, mas é só porque... Só o centro aqui do... Vamos ficar na linguagem. Já ficaria. Está muito futebolista. Está bem futebolista hoje. Então, só que... Tô com saudade de jogar bola. Faz muito tempo que eu não jogo. E o Padre já chegou me zoando que o time dele ganhou do meu, então... Aí... Ih, é mesmo. Abafo o caso, meu Deus. Do CN Plus, todos nós somos do mesmo time. Todo mundo. É isso. Do time de Jesus, do time da Caçal Novas. Eu gostaria... Isso nunca perde. ...que você que me acompanha nesse momento e ainda não segue o perfil do CN Plus, dá uma olhada e aí segue todo mundo aqui. Mas agora o foco é o CN Plus, falando em português, CN Plus Oficial. Siga-nos. Lá nós temos as informações do sistema de comunicação. O Padre Adriano Zandoná preparou uma série sobre restauração da família. Está disponível no CN Plus. E de graça, hein? As novidades que nós estamos trazendo, porque ali, gente, é aquela mistura. É o novo com o antigo. Mas tudo é sagrado, tudo é tesouro, tudo é riqueza para você e para a sua família. Então, você não pode ficar sem essas novidades. Eu sei, o Instagram vai trazendo informações muito rápidas e eu estou dizendo de maneira geral essa ferramenta, né? Mas ali no CN Plus você vai ter aquilo que é novidade e aquilo que é necessário para você e para a sua família. Então, por gentileza, acesse lá. É rapidinho, né? Clicou ali, você já está seguindo. Ao final do programa, eu estou fazendo assim uma meta modesta, pedindo mil por programa. Mas vocês perceberam que eu estou muito modesta para os meus irmãos. Dá muito, dá muito, dá muito. Então, eu gostaria de que vocês me provassem que estou errada. Está subindo, Val, está subindo. Está subindo? Está subindo, já entrou 200 aqui enquanto você falar. Opa! Provem-me que estou errada, que a gente vai bater essa meta de mil por dia, porque a meta é pelo menos 70 mil. Aí, se a gente chegar nos 70 mil, eu vou fazer como o Tiago Tomé, eu vou querer chegar a 100. Que isso, já subiu mais 100. Aí vai. Opa! Até o terminal próprio, né? Estou gostando, estou gostando. Ô, Paula, eu sei que você tem recadinhos, vou deixar você falar, mas eu já estou preparadíssima para agradecer a família Canção Nova, que está nos ajudando com o projeto da Amy Almas. Então, vou falar aqui dos generosos, vou falar da doação em ouro, hein, Arturzinho? Te vim, já peguei aqui na sacola, obrigada a você que vem e traz também a sua doação para o Santuário do Pai das Misericórdias. Maravilha! E eu atualizando aqui para ver quanto que está subindo. Isso é liberdade, ó, vou mexendo aqui no celular, estou ligada, estou ligada. Gente, um beijo para todo mundo da família Canção Nova. O Padre Adriano está aqui com a gente, vai meditar a palavra, né? Tem gente que vai chegando, né? Meus seguidores aí começam a seguir o CN Plus, viu, gente? Vamos lá. Aí, que coisa linda. Ó, a nossa missão é evangelizar. Tudo que nós falamos aqui no Sorrindo para a Vida, nos programas da Canção Nova, tudo com a missão de colocar esse sistema de comunicação no ar. O convite agora, Padre Adriano, está sabendo que a nossa loja está com frete grátis hoje, vamos para lá? Que bênção, hein? Vamos visitar a loja? Irresistível, senhor. Quem não gosta de um frete grátis? Tô. Loja.cancionnova.com E tem frete grátis para todo o Brasil. Atenção, você é sócio da Canção Nova? Nas compras acima... Tiago, você que está divulgando, eu nem sabia. Eu também não sabia. É, a gente é assim, eles pegam a foto da gente, eu falei isso hoje para a Val. Eu, a Val, o Tiago, a gente vai modelando aí, ajudando a gente. Vem comigo que tem frete grátis. Vai com o Tiago que vai ter frete grátis, viu, gente? Então, olha, ele e a Rafa estão divulgando, a Rafa da nossa comunidade, né? Recém-casada, nossa noivinha linda. Olha só, frete grátis para todo o Brasil. Para os sócios, você é sócio, compras acima de R$ 59, frete grátis para todas as regiões do Brasil. Para não sócios, frete grátis, acima de R$ 99,00. Lançamento, vou contando para o Tiago, para o Arthur e para o Padre Adriano. Acabou de chegar. Está quentinho, gente. Esse aqui está pegando fogo, saiu do forno agora. Está muito bonito. É um caderno, um diário, tá? Perseverantes, um diário para nós estudarmos a Palavra de Deus e para acompanhar também quem faz o Sorrindo para a Vida aqui com a gente, né? Quem acompanha o Sorrindo para a Vida. Ele tem espaço para muita coisa. Olha, tem marca página, vou abrir ele aqui para você. Ele tem adesivos. Muito didático. É, a gente gosta, sabe, Padre, de dar uma colorida na hora das nossas anotações, né? Então, depois eu faço uma apresentação sobre como é esse caderno, né? Esse diário. E eu já comecei as minhas anotações, tá? Então, está aqui, olha como tem espaço, tem Palavra de Deus, tem aqui várias propostas que eu faço. Porque é o seguinte, começar é fácil, gente. O desafio maior de todo ser humano é perseverar. Constância. Perseverar, constância. Então, estou chamando um grupo aí. Paula, você sabe que tem uma frase de São José Maria Escrivá, até estava querendo lembrar quem, qual era o santo, até achei aqui já. Diz assim, começar é de todos, perseverar é dos santos. Ai, gente. Então, gente, é chamado da perseverança. E é um assim, para nós, né? O padre pode falar também, estudioso, nosso padre. O ser humano, a gente vai estacionando em momentos, em certos momentos da vida. É um eterno recomeçar, né? Claro. É um eterno recomeçar. A gente precisa descobrir muito a arte da motivação, né? De se motivar e de motivar os outros. O padre Jonas falava da gente se influenciar, se rivalizar no amor, né? E é muito importante a gente entender o seguinte, a matemática é muito lógica, né? Você quer ser feliz, quer ter bons resultados, quer ter escolhas sábias? Prenda-se na palavra de Deus, mantenha-se em contato com a palavra de Deus. Porque, olha, gente, como dizia Santa Teresinha, o que é nosso é o pecado. Tudo que é bom, virtude, sabedoria, direção, vem de Deus, né? Então, você estando conectado à palavra, ao estudo bíblico constante, um instrumento como esse ajuda muito, você vai ter bons resultados e eficácia naquilo que você faz. Eu costumo falar, Paula, que há uma diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é você saber fazer, tem a ver com procedimento. Eficiência tem a ver com resultado. Tem gente que tem eficácia, faz as coisas, mas não tem eficiência, desculpa. Sabe como fazer, mas não tem resultado. Não tem eficácia. A eficácia vem da palavra de Deus. Isso, é por isso que o centro desse projeto aqui é a palavra de Deus, Val. E ontem, muita gente, mas muita mesmo, viu, gente? Que o estoque da loja, graças a Deus, correu lá para atender todo mundo. Bíblia no meu dia a dia, ó. Método do Padre Jonas Abib, de estudar a Bíblia. A Bíblia, capa luxo marrom e o diário. Nós fizemos um kit lá na loja e o pessoal está adquirindo. Tanto o kit ou então tem gente que está adquirindo separado, dá para adquirir separado também. Hoje à noite, às 20 horas, nos meus perfis, né, Paula Guimarães Senna, eu vou fazer uma live para explicar para quem quiser estudar a Bíblia comigo, ao método do Padre Jonas Abib, de ler a Bíblia. Imperdível, então. Se organize, marque aí na sua agenda para você preparar. Eu gosto de lembrar, e ontem eu conheci uma senhora, não sei se deu tempo, Paula, de você encontrar aqui ao final do programa, ela me abraçou, mas uma fofa, muito, muito... Engraçou bastante a gente, contou muita história, e ela disse assim... Eu perdi? Perdeu, padre. Ela falou para ela voltar. Falei para ela voltar. Nossa. Ela veio de longe, não foi? Veio, veio de Goiás. Goiás. Aí ainda brincou, ela falou assim, ah, eu vou dar uma chegadinha em Ubatuba. Eu falei, ah, vai na praia. Eu fiquei brincando com ela. Depois será a vó. Os netos trouxeram ela. Coisa mais linda, coisa mais linda. É uma família linda, a gente sentiu muita vontade ali com eles. Mas o que eu achei bonito, ela disse assim, Val, eu faço do jeito que você faz. Falei, do jeito que eu faço, é porque você fala lá para a gente dar lembrancinha, tudo da Canção Nova. Então, eu compro tudo da Canção Nova. Daqui, ela ainda falou assim, vou esperar a Paula, se ela não for demorar, porque eu vou na lojinha. Isso, ela falou, eu vou na lojinha. Para eu poder levar mais lembrancinha. Aí a neta virou e falou assim, você acredita que se a gente não ajuda, ela já sabe fazer a ligação, ela liga para cá, para a Canção Nova. Ela faz as compras. E ela faz as aquisições dela. Olha só que bacana. Então, eu gostaria só de reforçar isso. Nós estamos sempre, a cada programa, trazendo novidades de materiais de evangelização. Obviamente, você vai ver aquilo que se adequa à sua realidade, se adequa à realidade financeira que você está no momento. Mas se você for presentear alguém e puder, ter preferência à Canção Nova. Porque às vezes você fala assim, ah, não, Valdir, mas o que eu precisava dar é roupa. Preciso dar é uma roupa, porque aí eu dou um presente, mas uma coisa útil. Dá uma olhadinha ali na Canção Nova. Aval, mas é criança. Então, eu queria dar um vestidinho. Dá uma olhadinha na loja Canção Nova. Eu queria dar alguma coisa para a cozinha. Uma garrafa, uma caneca, uma xícara. Uma pessoa, eu gostei da xícara empilhável. Dá uma olhadinha na loja Canção Nova. Então, se você vai presentear alguém, por que não? Dê uma conferida. Se nós não temos desses materiais ali, é óbvio, você vai ficar à vontade. Para se não adequar à sua realidade, à necessidade, aí você vai adquirir em outro lugar. Mas sempre que possível, priorize a Canção Nova, porque você nos ajuda na evangelização. Falou tudo, Val. Porque é isso mesmo. A gente pode ficar bonito, pode alegrar o coração de alguém, pode marcar a vida de alguém com um produto religioso. E ele não é feio, não. Agora eu vou mostrar uma linha. Padre, dá uma olhadinha na linha Premium da loja. Sabe aqueles materiais que você compra? E aí, o que acontece? Ele, deixa eu ver se eu ponho direitinho aqui. Ai, não posso errar. Aqui, ó. Ele é assim. Sabe aquele presente que você compra? Lindo mesmo. E ele vai durar, assim, por muitos anos, se não para sempre. Para sempre enquanto você viver, né, Jair? Gente, eu estou mostrando aqui para o pessoal do rádio, a gente conta, né, em detalhes. Dois itens que eu vou mostrar. Eu e o Tiago, nós vamos mostrar para você. Presente para dar para a mãe, para a avó, para a sua casa, aqueles que vão durar, assim, por muitos, muitos anos. Esse aqui é o Porta Bíblia. Olha como ficou bonito. Está lindo, não está, gente? Olha, é de madeira. O pessoal está chamando de madeira nobre. Então, assim, não é qualquer madeira, sabe? Pesada, forte, aquela que dura, sabe? Depois da madeira e o padre Adriano Zandoná, só lembra da analogia do cupim. Fica a dica. É, cupim. Quem ouviu a palestra do padre. Da restauração das famílias. Essa aqui é cupim, passa longe, passa longe, passa longe. Então, olha, você pode, na linha premium, assim, entrou na loja, tem um banner, chama assim, linha premium. Clicou ali, já vai achar o Porta Bíblia. Tem até outros modelos lá. Aí, olha, está o Rafael. Olha, está muito bonito. Bonito. Está bonito, não está? E é um presente diferenciado, porque, assim, a linha premium, ao meu ver, é aquela linha de materiais de evangelização que você vai dar para uma pessoa que tem presentes que são recorrentes. A camiseta, todo ano a gente tem camiseta de São Miguel, a todo ano a gente tem camiseta da adoração. Camisetas são presentes recorrentes. Agora, a linha premium é aquela linha em que você adquire os materiais de evangelização, como a Paula disse, eles são duráveis. Isso. Presente para Natal, aniversário. Exato. Casamento. Eu daria... Eu ia falar isso. Um presente de casamento, um presente de noivado. Olha, gente, como fica bonito. Você pode dar para um padre que, de repente, ele está montando o quarto dele para ele ter a palavra de Deus exposta ali. Está bem bonito. A Paula fala... A gente está mostrando... Fica a dica. Fica a dica, né? O seu quarto está montado. Eu já tenho, eu já tenho. O Tiago está com a cruz. A cruz, eu me apaixonei, porque eu, acreditem, eu sou dessas, eu gosto de rezar com a cruz de Cristo, todos nós cristãos, não é? Mas eu tenho uma sobre a minha cama, e eu gosto desse tamanho de cruz. Eu ganhei, talvez ele nem se recorte, Sérgio Coutinho, há muitos anos atrás, a minha é desse tamanho. Essa é a maior cruz da loja. Essa cruz aí? Essa aí é a maior cruz. É, hoje a gente trouxe para vocês... Gente, mas não é qualquer cruz, não. Tem quase dois palmos. Ela é a cruz do Tiago Tomé. É, põe tua mão aí para o pessoal ter uma ideia. Eu puse, eu puse. O meu vai dar quatro palmos. Olha, gente, como é alegre. Quase dois, é. E eu queria mostrar, vou mostrar a lateral para vocês verem. Olha como ela é uma cruz, assim, bonita, olha. Olha só. É linda mesmo. Olha, atrás dela, ela tem esse... Como é que fala, Val? Esse suporte aí. Ah, eu chamo de prendedor. Para pendurar, né? É aquele que vai durar, entendeu? Não vai derrubar a cruz. Esse aqui não vai. Português popular, pendurador. Vocês vão amar a promoção da loja. Está com quase 100 reais de desconto. Ah, está 100%? 100% é ótimo. Doação. E vocês, reclamando a agenda. Está certo. Retoma, retoma. Nem a cruz de bolso, mas essa daqui não é essa aqui não. Tem 100%. 100% não. 100% vai vender, gente. 100% de venda. Ô, Val. Oi. É lançamento, mas no lançamento, nesse dia, que nós estamos com frete grátis, dá para aproveitar. Frete é por peso, né? Na distância também. Muda por século. Ai, muda por século. Então, gente, vai fazer a diferença. Hoje é frete grátis. Se você comprar a cruz, hoje o desconto dela está quase 100 reais. Era isso que eu queria dizer. Então, hoje, a cruz já te garante o frete grátis, está ok? 100%? O 100% é Deus. Deus vai dar o 100% da graça. Dá do recado. Onde eu acho, Val? Loja.cansaonova.com. A gente aqui não perde a piada, mas você entendeu que tem materiais de evangelização para todas as realidades? Corra lá, confira e vá me dando feedback aqui. A hora vai avançado, mas não quero perder tempo, não. Eu vou deixar o Arthur levar as doações em ouro. Porque o povo de Deus vem com muito amor e generosidade, deixando para nós peças assim, viu, Arthur? Eu digo, Arthur, gente, vocês já perceberam que desde o início, ele já veio falando do santuário do Pai das Misericórdias. A Dona Maria Adelaide, ela deixou essas caixinhas, veio pelo correio. Arthur, eu recortei o endereço da Dona Maria Adelaide para depois você mandar uma cartinha agradecendo, tá? E aí, quem manda pelos correios, eu sempre peço lá para o pessoal do santuário do Pai das Misericórdias depois enviar para vocês um agradecimento. Eu não abria aqui. Eu tenho mais uma doação de ouro também para deixar com você, que um rapaz me entregou no santuário, pediu entrega para a Valdênia, eu falei, pode deixar, eu entrego. E aí, ele entregou lá e vai voltar para lá, mas vai passar pelas mãos da Valdênia. Mas passa pelas minhas mãos, né? Eu quero agradecer tantas pessoas que vão pegando pecinhas, aí tem brincos. Muito obrigada, viu? Deus lhes pague. É desta forma que você vai salvando almas também. Estou mostrando algumas, vocês entendem, né? A hora já vai adiantada, mas é com muita gratidão no coração que cada um daqueles que enviaram para nós, a gente agradece. Paula, eu quero também agradecer aqui, está com a letrinha dela, é a Dona Maria Adelaide também. Além da doação, ela mandou doação para o Bazar, Padre Adriano, mandou doação para o Santuário do Pai das Misericórdias, e me mandou os boletos dela. Mas mandou o boleto com dinheiro. E ela já deixou separadinho. O que é do quê, Paula? Então, está aqui, na letrinha dela, aqui é 60 reais nesse boleto, e nesse outro boleto aqui, Dona Maria Adelaide já deixou registrado, para eu não me equivocar, na letrinha dela já está marcado 40 reais. Não vou errar. Deixo lá no clube direitinho. Queria deixar esse registro da graça de Deus. E todas essas doações vão transformando vidas, vão salvando vidas. E eu quero trazer aqui um testemunho para você perceber o quanto é importante aquilo que você faz pela Canção Nova. Mas o que você faz, Deus também faz na sua vida e na sua casa. Bom dia, bancada abençoada. Sou Lucimara, de São Paulo. Estive nesse pedacinho do céu, com meu esposo e minha filha. No dia dos arcanjos, foi o dia do meu aniversário. Sempre acompanho a Canção Nova e o Sorrindo para a Vida. E toda a programação da semana pelo YouTube. E principalmente aos sábados, enquanto eu faço as tarefas domésticas, a limpeza da casa, porque nem sempre consigo ver ao vivo. Sou muito grata a Deus por tudo. Mas sou grata principalmente porque sou um milagre. Há nove anos, eu tive um AVC hemorrágico no pós-parto. E pela medicina, eu tinha poucas chances. Mas Deus é maior. E após dois anos e meio de luta, eu voltei ao trabalho. Com adaptação. Agradeço muito a toda a minha família e aos meus amigos. Ao meu esposo, que foi um grande companheiro. A minha filha, que recém-nascida, me deu forças. Principalmente quero agradecer a Deus, que encontrei aqui na Canção Nova. Hoje eu escrevo esse testemunho com a mão esquerda, que foi uma das adaptações que precisei viver. E que aprendi. É uma superação para mim, dentre tantas outras conquistas. Sou sócia com uma pequena contribuição. Mas o importante mesmo é fazer parte desta família. E é claro que é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu vou pedir aqui os meninos, para mostrar, para quem está em casa, a vida é assim, gente, superação e superação. Aprendeu a escrever com a mão esquerda. Olha só. E ela escreveu esse testemunho lindo. Uma luta após a outra. Mas ela disse, eu encontrei a Deus e com Deus eu vou superando. Que bênção. Benção. Que bênção a gente saber que a vida é assim. Às vezes a gente precisa passar por adaptações, né? É verdade. Mas com Deus nós vamos superando dia após dia. E que bom. Eu posso dizer também, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Porque aqui a gente encontra essa força. É isso mesmo. A Canção Nova nos ajuda a perseverar, né? A Canção Nova nos ajuda a perseverar na oração. Porque é a oração que nos ajuda a perseverar, não é isso? Verdade. E o Padre Adriano tem um convite para fazer para a gente. Ah, é verdade. Porque é o seguinte, a gente precisa também escolher lugares para ir e levar a nossa família. E são lugares de Deus. Tem um evento chegando aí, né? É isso mesmo. Gente, o Padre já tem falado aqui no Sorrindo, no meu programa também. Você já adquiriu o seu ingresso para estar presente na gravação do meu DVD? Dia 7 de dezembro, lá em Santa Bárbara do Oeste. Vai ser lindo demais. O nome do DVD é A Minha Vitória Vai Chegar, não é? Uma das canções do DVD. Presenças maravilhosas. Você pode adquirir o seu ingresso de todo o Brasil. Reserva um hotelzinho ali em Santa Bárbara. É perto de Piracicaba, Sumaré, Americana, perto do aeroporto de Campinas. Vem participar. A sede de dezembro, a partir de 6 da tarde. Então, se o Rafa puder, eu vou pedir para ele colocar. Você pode adquirir o seu ingresso acessando agora aminhavitoriavaichegar.com.br barra DVD. Aminhavitoriavaichegar.com.br barra DVD. Vem estar com a gente, vai ser muito bom. E, Padre, eu não vou poder estar. Ô, Padre, vou estar, mas quero ajudar mais. Você pode também adquirir o seu ingresso solidário. Presta atenção nessa informação, que é muito importante, muitíssimo. O que é o ingresso solidário? É uma forma de você ajudar. Você digita aí aminhavitoriavaichegar.com.br sem o barra DVD. O Rafa vai mostrar também aminhavitoriavaichegar.com.br Você adquire o ingresso solidário. Você vai estar ajudando no DVD, ajudando a canção nova. Tudo isso é revertido totalmente para a canção nova. E também, adquirindo o ingresso solidário, você recebe o livro digital, a gente chama de guia digital, o e-book, 10 hábitos para vencer a ansiedade, que foi feito só para essa ação. Você não encontra em lugar nenhum mais. Você recebe também duas pregações que o padre fez no aprofundamento fechado sobre a libertação da mente ansiosa. Você vai estar na lista dos nossos benfeitores, participando de lives também exclusivas. Vai ser muito especial. Então, vem fazer parte, vem ajudar. Vem, de fato, estar com a gente, que a nossa vitória vai chegar em nome de Jesus. É isso que a gente vai proclamar nesse DVD. E começamos já agora. Amém, amém. Está aí o endereço, né? Repete para a gente, padre. AminhaVitoriaVaiChegar.com.br, para o ingresso solidário. E para o ingresso físico, você está lá no dia, AminhaVitoriaVaiChegar.com.br, barra DVD. A diferença é o barra DVD. Todos esses links estão lá nas minhas redes sociais também, arroba Padre Adriano Zandoná no Instagram, na bio. A bio, gente, é onde tem a foto do padre. Muita gente pergunta, o que é a bio? É uma pessoa? A bio é onde está lá, as informações do padre, né? Padre Adriano Zandoná, links. Você vai ver links, você clica lá no meu Instagram, links. Você clica nos links, você vai ver link para o ingresso físico, link para o ingresso solidário, link para a doação, etc. Está bom? Ali, isso mesmo. Obrigado, Rafa. Facinha, tchau. Essa que é a bendita da bio, gente. É legal quando mostra, né? Isso mesmo. É mais fácil, né? Espera aí que deu um probleminha ali, mas o Rafa já vai... Não, não. É quando clica, já entra, vai na internet, já vai acessando. Entendeu? Não, deu um probleminha ali na tela, mas já voltou. E é isso, o pessoal conseguiu ver. Consegue, consegue ver. Obrigado. Isso é isso mesmo. Oi, Val. Vou colocar em ação de graças, a gente já vai rezar, tem a frase do dia, mas recebi aqui um recadinho. Primeiro, o Luciano Leal, que é colaborador aqui da Canção Nova, está fazendo aniversário. A gente falou de tantas listas de aniversário antes, né? Ele diz, Val, hoje em ação de graças, por mais um ano de vida. Luciano, um abraço para você. Deus abençoe. Feliz aniversário. Os missionários da Canção Nova estão gostando da Paula da Frete Grátis, então estou repercutindo aqui. E a cruz gratuita também, brincadeira. A Paula não, porque está dando o seu Frete Grátis lá, é comigo. Olha o Tiago, é o Tiago que está dando. Ele é a Rafaela. Mas eu também quero abraçar o nosso querido Sapo. O Sapo. O Sapo está acompanhando a gente também, a gente reza com você morrendo de saudade. Mas seu filho está aqui, né? O João Pedro está aí, mas o Arthur está com um pinho de leitinho. Está com um pinho de leitinho, né? É, maestro. Tem avaliação no final. Eu pudei avaliação? Ixi, Mari. Sapo, um abraço para você. Inclusive o Sapo, o Márcio, o Márcio está em peregrinação, o Sapo está em férias, né? Márcio já volta aqui no final do mês de outubro, né? E o Maestro só mês que vem, em novembro. Já está aí, né? Daqui a pouquinho eles estão com a gente. Coisa boa. Deus abençoe você. A frase do dia é de São Tomás de Aquino, gente. Simplesmente de São Tomás de Aquino. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Olha a linha de São Tomás de Aquino, né, gente? Vou beber uma água aqui. Vou repetir para você. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Aí, gente, nós que somos cristãos, chamados à santidade, não é em cima do muro, né? É se posicionando. A verdade para nós é Jesus Cristo, a palavra dele. Então a gente sempre vai defender essa verdade. A família, fique ligadinho. Hoje o padre vai pregar também para nós. Isso tudo vai nos ajudar. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Vamos cantar. Tem uma frase especial dessa canção que eu queria que você tivesse atenção que diz assim Eu obedeço a voz da minha fé que diz que eu vencerei. Então é assim que eu quero começar cantando nesse Sorrindo para a Vida de hoje que essa canção console o seu coração e te dê forças para seguir. Mesmo quando as forças se vão E parece que tudo se perdeu A visão não vê nada além Mas obedeço a voz Da minha fé que diz Eu vencerei Eu vencerei No Senhor eu vencerei Confiante eu declaro Para Deus nada é impossível Eu vencerei No Senhor eu vencerei Eu escolho acreditar Que o milagre Ele fará Mesmo quando Deus não faz Do meu jeito e no meu tempo A obediência é o caminho Me submeto Pois sei Deus tem o melhor pra mim Eu vencerei No Senhor eu vencerei Confiante eu declaro Para Deus nada é impossível Eu vencerei No Senhor eu vencerei Eu escolho acreditar Que o milagre Ele fará Senhor, nós agradecemos Porque o Senhor é fiel E o Senhor cuida de nós E das nossas famílias O Senhor tem o melhor pra nós Eu peço que o Teu Espírito Santo Venha sobre nós Venha sobre mim Venha desfazer toda a névoa Da nossa compreensão Respeito das coisas religiosas Que o Teu Espírito Venha nos encher De força, de fé De esperança nessa manhã Fala conosco Senhor Nós precisamos Te ouvir Traz a palavra de direção De conforto, de alegria Que cada filho precisa nesse dia Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Tenha certeza que essa palavra de Deus Vai trazer conforto para o seu coração E tenha certeza que nas suas batalhas Deus sabe quais elas são Você também sabe quais elas são Talvez as pessoas que convivem com você Que veem o seu contentamento Seu sorriso Não sabem o que o seu coração vive As lutas que você vive Ou que vem até o seu descontentamento Elas não sabem o que você vive Mas Deus sabe Deus está com você E nessa manhã Ele vai te levantar Ele vai curar e fortalecer o seu coração Porque Ele é um Pai bom Porque Ele te ama Porque você nunca está só Nunca Primeira Coríntios Aliás, segunda Coríntios Capítulo 13 Versículo 11 Presta atenção em cada palavrinha Dessa Cada Expressão desse versículo Cada palavrinha desse versículo Dessa citação Enfim, irmãos Alegrai-vos São ordens aqui de Deus Trabalhai no vosso aperfeiçoamento Em outras traduções Tendei a perfeição Encorajai-vos Olha só quantas orientações Quantas direções preciosas Tende o mesmo sentir e pensar Vivei em paz Cada uma dessas ordens de Deus O Padre vai refletir sobre elas E o Deus do amor e da paz Estará convosco Paula, lê pra mim por gentileza Na sua Gente, a minha Bíblia da Paula É a mesma tradução Na CNBB Mas são edições diferentes E pelo que eu percebo Biblistas diferentes Porque a escolha dos termos Foi um pouquinho diferente É atualizada, né A mais nova atualização Da Bíblia da Canção Nova Com a tradução da CNBB Segunda Coríntios 13, 11 Enfim, irmãos Alegrai-vos Procurai a perfeição Encorajai-vos Tende o mesmo pensar Vivei em paz E o Deus do amor e da paz Estará convosco Palavra do Senhor Graças a Deus Olha só Aqui tem direção Sem Sem me exceder Sem exagerar Aqui tem direção Pra você Restaurar uma família Aqui tem direção Pra você Superar uma depressão Aqui tem direção Pra você Superar um transtorno Associado à ansiedade Aqui tem direção Pra você Superar um vício Aqui tem direção Pra você Recomeçar Depois de uma queda Sabe Veja bem Vamos analisar Cada uma Dessas realidades Porque cada uma É preciosa Em cada uma Deus está falando Primeira ordem de Deus Aqui Alegrai-vos Tão bom ouvir Essa exortação Da palavra Logo pela manhã Alegrai-vos Mas veja bem Na Bíblia E no contexto espiritual A alegria Ela não é aquilo Que os gregos Chamavam Era muito comum A irenia Que é uma apatia Diante da vida Ah, eu não estou nem aí Tem muita gente Que fala do estoicismo Mas acho que não entendeu Tão bem o estoicismo Assim Que é uma apatia Não, não A paz cristã Não é uma apatia E também Ela não é algo Que depende dos resultados Padre, como é que eu vou Estar em paz Se eu estou devendo Até a meia Para não dizer outra parte Como é que eu vou Estar em paz Se a minha família Está indo pelo ralo Se o meu casamento Está ruim Veja bem Como é que eu vou Me alegrar Melhor dizendo Se a minha família Está ruim Se o meu trabalho Está estressante Se a minha vida Está pesada A alegria Eu falei da paz A paz é depois Na verdade Eu já até adiantei O termo aqui Confundindo um pouco A alegria Ela independe Das circunstâncias Porque a alegria Do cristão Ela não vem De um bom resultado Ela não vem De uma boa comida Tudo isso ajuda Óbvio Ela não vem De um dinheiro Que está sobrando A alegria do cristão Vem do próprio Deus Deus é a fonte Da alegria Eu citava no programa Para ser feliz Nessa última terça Pela TV Canção Nova Terça-noite Que o Papa Ben 16 Fiz um discurso Tão bonito No comecinho Do seu pontificado Que ele dizia assim A fonte da alegria É a amizade Constante com Jesus Alegraivos É uma ordem Padre Mas eu estou em depressão Deus está te ordenando Se alegre Porque a alegria Não depende do seu resultado Não depende do que está A sua volta Não depende se o seu filho Está legal ou chato Se o teu marido É companheiro ou não Ela é fruto Da presença de Deus Na sua vida Ela é fruto Da sua amizade Com Jesus Da sua intimidade Com o Senhor Alegria É uma ordem E veja bem A alegria Ela é um exorcismo São Francisco de Assis Já dizia Que a alegria Exorciza muitos males Olha E pode parecer clichê Mas filho Filha Quando você se decide A ter uma postura De alegria Quando você se decide A entender Que a sua alegria É fruto Da sua amizade Com Jesus Muitos males Consequentemente Começam a cair E perder a força Na sua vida Porque a alegria É uma decisão Uma postura interior É enfrentar tudo Com alegria É um exorcismo Sabe O que que é cultivar A alegria É não deixar A melancolia Tomar conta da gente Porque tem dias Que a melancolia Vem Tem pessoas Que tem uma tendência Maior A reminiscência A ficar remoendo Tem Mas mesmo pessoas Que não tem essa tendência Existem situações Nas quais A melancolia bate Ó A porta do nosso coração Né E de onde vem A melancolia De onde vem A amargura Amargura Muitas vezes É fruto Da mágoa Coração Tá pesado Padre Tá magoado Então eu não consigo sorrir Talvez A amargura A melancolia Vem como fruto Da frustração O que que é a frustração Gente É quando algo Sai como a gente Não sai como a gente Tinha planejado Né Padre Eu queria casar Com tantos anos Não casei Padre Eu queria ter um emprego Tal Não tenho Padre Eu queria que o meu casamento Fosse assim Ele assado As vezes as coisas Não acontecem Como a gente quer Né E a frustração Se a gente não tomar conta Ela se torna Melancolia E amargura Quanta gente Amargurada Por aí Sabe Outra coisa que gera Amargura O pecado Né A desobediência A Deus Gera melancolia Gera amargura Mas Deus está dizendo Rompa com a melancolia Rompa com a amargura Ou seja Não cultive Porque o que você cultiva Nasce Né Se você jogar Eu lembro quando eu era criança Criança lá no Paraná Certa vez minha mãe Nós comíamos muito mamão Né Naquela época o mamão era bem orgânico Mesmo A gente catava Vinha do sítio Vinha de outras realidades lá E muitas vezes sem querer Eu jogava ali A sementinha do mamão No fundo de casa Depois de um mês Estava lá Um pé de mamão Né As vezes sem cultivar Você joga uma semente E nasce Agora imagina se você cultiva Né Se você cultiva a amargura Se você cultiva a melancolia Isso vai crescer Como acontece com o mamão Ou qualquer fruto Hortaliça E além de crescer Para cima Vai aprofundar Raízes no solo Do seu coração Então cultivar a alegria É entender Que mesmo quando eu não tenho Tudo o que eu queria É compreender Que mesmo quando as coisas Não saem perfeitamente Porque as vezes nós somos Tão perfeccionistas E se desvia um pouquinho Do que a gente tinha pensado A gente entra em crise Surta, né É entender Que mesmo quando as coisas Saem do meu controle Elas não saíram Do controle de Deus É entender Que mesmo as coisas Não são como eu gostaria Deus está comigo E eu posso ser feliz Tem gente que condiciona A felicidade A certos resultados Certos resultados Que a pessoa Metas que a pessoa tinha Claro, muitas metas Nós vamos conquistar Mas algumas não Infelizmente Algumas metas Nós não vamos conquistar E outras muitas Nós vamos Mas em tudo isso É possível ser feliz Ser alegre Porque a fonte Da nossa alegria Repito É a nossa amizade Com Jesus Cristo É o diálogo Constante com Jesus É o escutar Sua palavra É o rezar É o visitar O santíssimo Pode parecer clichê Mas essas coisas Filho, filha Elas dão um ânimo Para nós Elas dão uma força Para a nossa alma Sabe Talvez hoje Você olhe ao seu redor Só veja escombros Destroços Aquela pessoa Te abandonou Ou você está desempregado Ou o casamento Está pesado Sabe O ambiente no trabalho Ardiloso Mas olha Deus te ama E ele pode te dar força Para passar por esse vale escuro Você vê que o salmo diz Ainda que eu ande Pelo vale escuro Tu estarás comigo Teu bastão Teu cajado Me dão a segurança O salmo não está dizendo O senhor não vai me deixar Passar pelo vale escuro O salmo não está me dizendo O senhor vai tirar O vale escuro da rota O salmo está dizendo Salmo 90 Ainda que eu passe Pelo vale escuro Seu cajado Seu bastão Que era um sinal De proteção Do pastorei Também de poder De autoridade Estarão comigo E me protegerão Talvez você esteja Hoje no vale escuro Nos seus relacionamentos Na sua vida espiritual A noite escura Dos sentidos Ou da alma Como dizia O grande São João da Cruz Talvez você esteja No vale escuro Por causa da vida financeira Padre Está difícil É uma pancada Em cima da outra O cansaço A distância dos filhos A vilves O abandono Mas ó Tenha consciência Esse vale escuro Vai passar Em nome de Jesus E no meio desse vale escuro O seu pastor O seu mestre O seu Deus Que te ama Está com você Está te levantando Eu sinto que nesse momento O Espírito Santo Já está levantando O ânimo De muitas pessoas Nesse momento Apenas pela proclamação Da palavra Pessoas já estão sendo Libertas De uma melancolia profunda O senhor traz isso forte No meu coração Muitas palavras de ciência Pessoas libertas Da amargura Nesse momento Não compensa Cultivar a tristeza E a amargura Tem gente que acha Se eu vou cultivar A tristeza e a amargura Porque daí Aquela pessoa Que me feriu Vai ver Ela vai ver Que eu não estou bem Cara Filho Filha Pelo amor de Deus É o contrário Você Toma o veneno E quer que o outro morra Não é? Ainda tomando o veneno É você Quando você guarda Amago Quando você guarda Amargura Decida-se hoje A romper Com o cultivo Da tristeza Padre Mas eu estou sentindo Tristeza Sentir às vezes É involuntário Mas cultivar É voluntário Talvez você sinta Por um tempo Mas não cultive Cuidado com esses Pensamentos O remoer Luminação negativa Que hoje A psiquiatria Chama que é um dos pilares Da ansiedade Da depressão Que geram Essas realidades Dentro de nós O que fazer Padre Eu não consigo parar de pensar Ocupe-se Ocupe-se bem O trabalho também Exorciza Muita coisa Eu vou falar disso Depois aqui um pouco Sabia que o trabalho Exorciza Olha Acordei hoje Antes de cinco Cinco e pouco Paulo Já terminando De preparar a pregação Rezando Já encontrei um padre Já cozinhei um ovo Para comer Já vim Nem pensa em problema Agora você fica lá Na cama É porque não olharam Para mim É porque eu estou Feio Meu amigo Haja Mova-se Pode parecer Circunstancial Mas o movimento Ocupar-se bem É um exorcismo também Que gera alegria Isso é tão bom Quando você chega No final do dia E vê que você teve Umas realizações Hoje eu consegui No meu caso como padre Esse final de semana Eu estava atendendo confissões Atendi tantas pessoas Ajudei uma pessoa ali Li um livro Preparei uma coisa Fiz uma postagem Fui em tal lugar Fiz uma pregação É tão bom Quando você entende Que você produziu algo Falei semana passada Retrasada Não sei aqui Então escolha Não cultivar a alegria Desculpa Não cultivar a tristeza Perdão Escolha cultivar a alegria E escolha Não cultivar a tristeza A inação Dentro de você Não entregue sua alma A tristeza Diz o eclesiástico Porque nela Não há utilidade alguma A tristeza Matou a muitos Vamos lá Segunda realidade Trabalhai no vosso aperfeiçoamento A palavra original do grego Era a palavra Katatizó Que poderia ter sido traduzida Da seguinte forma Muito boa essa tradução aqui Trabalhai no vosso aperfeiçoamento Poderia ter sido traduzida Como Tendei a perfeição Preparar Ajustar a si mesmo Colocar-se em ordem Ajustar-se Constantemente Eu gostei dessa tradução Trabalhai no vosso aperfeiçoamento Mas gostei também dessa outra Que o original nos dá a possibilidade Tendei a perfeição O que é tender a algo? Você viu uma pessoa muito brava Ela tende a ira Já viu aquela pessoa que fala assim Pavio curto Estupim curto Ela tende a ira Em tudo que ela faz Ela não tem paciência Uma pessoa amável Ela tende a amar A ver tudo de forma afável Uma pessoa viciada Ela tende a usar A substância entorpecente A viver na entorpecência A pessoa tende Ao que está dentro dela Ao que ela deseja A sua meta Aquilo que orienta A vida dela A palavra está dizendo Tendei a perfeição Trabalhai no vosso aperfeiçoamento Isso é muito forte Só isso aqui gente Sinceramente Dá para pregar Cinco sorrindos para a vida Seguidos Sinceramente Porque o que é tender A perfeição A perfeição cristã Tem um livro muito bom Escola de perfeição cristã Do Santo Inácio de Loyola Desculpa Santo Afonso Maria de Ligório Que fala Do que é a perfeição cristã Também a teologia da perfeição cristã Do Rui O Marinho Um teólogo espanhol Muito bom Você vai vendo É muito profundo O que é se aperfeiçoar O que é trabalhar No próprio aperfeiçoamento Eu vou trazer aqui De maneira bem simples O que é isso? Em primeiro lugar É trabalhar Para corrigir em você O que não edifica os outros É trabalhar Para corrigir em você O que não é de acordo Com a vontade de Deus É trabalhar Olha o verbo aqui Que a CNBB usou Trabalhai no vosso aperfeiçoamento Quer dizer Vai exigir de você esforço Vai exigir de você entrega Vai exigir de você vontade Trabalhe no vosso aperfeiçoamento O que é trabalhar? É corrigir o que não edifica É combater em si E não no outro O mal Porque as vezes A gente é muito bom De combater o mal no outro Você sabia Esses dias eu estava Atendendo pessoas E prestando atenção A maioria dos pecados Que a gente aponta nos outros A gente também comete Se não os mesmos Outras formas de pecado Então a gente é muito bom Em apontar o defeito do outro Nós somos muito bons Em julgar E perceber O que está fora do lugar Na vida do outro Mas corrige-te a ti mesmo Tenda a perfeição O máximo de caridade Com as pessoas E o máximo de exigência De honestidade com você Tender a perfeição É trabalhar Para combater em si Os pecados e vícios E trabalhar para implementar em si As virtudes Você sabe que todo santo Todo que fala da perfeição Perfeição Isso é isso A doutrina dos pecados capitais E você vê no catecismo Eu estava até aqui com a citação do catecismo 1866 Fala demais Fala demais Explica certinho Desde o século 3 Antes do século 3 Você pode cantar em si Você pode cantar bem Enquanto São Miguel Enquanto São Miguel disse Quem como Deus Lucifer O demônio Que era um anjo de luz Disse Eu não vou servir Não servirei Ele disse Eu prefiro reinar no inferno Do que servir no céu E quanto isso O Miguel Que era um anjo Porque na hierarquia Dos nove coros Dos anjos O Lúcifer Era o segundo anjo Em dignidade Que assistia Diante de Deus Era muito superior A um arcanjo Que é o penúltimo O arcanjo Está a serviço de Deus Mas na vida dos homens Então Miguel Que era o anjo Lá da penúltima hierarquia E Lúcifer Que era da segunda hierarquia Se eu não me engano Era um querubim Muito mais poderoso Com muito mais ciência E sabedoria exata De Deus Ele se tomou Deixou-se tomar Pela soberba E disse Eu não vou servir E Miguel disse Quem como Deus E Deus exaltou São Miguel Porque ele venceu A Bíblia diz Miguel O príncipe Dos exércitos Do Senhor Que venceu o demônio Pela sua humildade Pois eu vou falar Das virtudes Que combatem Cada um desses vícios Já dei a dica Aqui da soberba Falando da humildade Mas olha Você tem que trabalhar Para ser mais humilde Menos soberbo Tem pessoas Que são soberbas O que é aquela pessoa soberba? É aquela que quer ser Como Deus Que não sabe Pedir ajuda Que não reconhece Os erros Que está sempre certa Que tem Não tem Não sabe ouvir Ninguém Que fica guardando Mágoa Rancor Essa pessoa Que guarda muito Rancor É muito vingativa Ela é orgulhosa No fundo Porque ela pensa Eu sou muito bom Como alguém Pôde me ofender Opa Menos O orgulho É um câncer Ele destrói o bem Destrói as virtudes Na nossa alma É preciso combater O pecado capital Do orgulho Que é o maior De todos os pecados E que abre Prestas na nossa alma Para a ação direta Do inimigo Mas veja bem Segundo o pecado capital A avareza Também chamada De ganância É o apego excessivo Aos bens materiais É o dinheiro A avareza gera Segundo o catecismo Outros pecados Como traição Perjúrio Fraude Ganância Usura Coração endurecido Santo Antão falava Sobre o pecado da avareza A vida de Santo Antão Escrita por Santo Atanásio Descreve muito bem Gente A avareza O que é? A pessoa que é apegada Tem gente que me perdoa Que é casado Casada Tem até bens Mas não é capaz De dar nada De bom para o filho Para a filha Para a esposa Não dá uma viagem Você está guardando Isso aí no celeiro Para que meu irmão? Quando você morrer Não proporciona Nada de bom Para si mesmo Com aquilo que tem Porque é apegado Ao dinheiro Quantos irmãos Deixam de conversar Por causa de herança Por causa de dinheiro Gente O apego ao dinheiro O amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Diz a Bíblia O dinheiro é importante Sim Mas ele é importante Quando ele é servo Quando ele passa a ser patrão Ele destrói a vida De uma pessoa Francis Bacon dizia Popularmente Chico Toysin Dizia que O dinheiro é um ótimo Serve um péssimo patrão É um péssimo patrão Se o dinheiro É o seu patrão Se a sua vida Está destruída Você vai ser Um avarento Uma pessoa avarenta É uma pessoa Nossa É horrível conviver Com alguém avarento É alguém que quer Sempre ganhar vantagem Alguém que não Tipo assim Ele sai para jantar Todo mundo paga Alguma coisa A pessoa não paga Vai embora Sempre esqueceu a carteira E outras coisas mais A avareza É um ácido Gente Na nossa alma A gente tem que combater A avareza Para atender A perfeição Depois eu vou falar A virtude Que combate A avareza Terceiro pecado capital A inveja Para viver A perfeição A gente tem que combater A inveja O que é a inveja? É um entristecer-se Pelo bem do outro O invejoso Ele é capaz De se alegrar Quando o outro morre Quando o outro está mal Ele se entristece Pelo bem do outro E o bem do outro No intercâmbio De dons da igreja É meu Eu preciso celebrar O bem do outro Porque existe Para mim a edificação É preciso combater A inveja Depois temos a ira O que é a ira? É o descontrole Da raiva O desejo de vingança De destruir o outro Quantas pessoas Por ira Por momento de ira Por não Refrearem a cólera A ira O impulso raivoso Mataram uma outra pessoa Destruíram Às vezes Você é casado Você não tem Controle da sua ira Você machuca a sua esposa Seu esposo Você fala coisas Que, gente Nem a eternidade Vai curar depois Tem que aprender A refrear a ira Não é? A ira É um pecado capital Que abre portas Para outros pecados Quinto pecado capital A luxúria Que é o descontrole Na busca de um prazer Sensitivo Da sensação de prazer No corpo Aí tem a impureza O adultério A fornicação Que é um pecado grave Grave diante de Deus Sexo fora do casamento Tem tantas coisas Que são desdobramentos Da luxúria Eu tenho um vídeo Lá no canal Falando sobre a luxúria Canção Nova Com certeza Tem lá no Canção Nova Play Conteúdos falando Especificamente Sobre esse pecado Tem que confessar E tem que combater Por quê? É um desequilíbrio Na busca do prazer E a pessoa que não sabe Lidar com o prazer O prazer é importante Mas você precisa Ser senhor do prazer Não o prazer ser o teu senhor Luxúria é um pecado capital Agula Sexto pecado capital Comer mais do que é necessário Desequilíbrio Na busca do prazer Sensitivo também E olha E agula Não é virtude Gente O comer demais Não é virtude Esse tempo atrás Eu vi Paula Eu não sei se eu falei Não sou rindo Ou se foi para ser feliz Eu achei tão interessante A Associação dos Médicos Americanos Eles emitiram uma nota Esses tempos atrás Lá nos Estados Unidos Porque começou aquela onda Que eu respeito Claro Dizendo assim A moda plus size O orgulho De estar acima do peso Os médicos Depois de um tempo Começou a pegar E fazer muita cabeça Dos adolescentes Aí os médicos E me tiram uma nota Falaram com todo respeito Claro a gente respeita Todo ser humano Como nós Mas gente Nós como médicos Precisamos dizer A obesidade mata Se a pessoa tem Uma descompensação Se ela é doente É uma coisa Agora você encorajar Isso nos adolescentes E os médicos Fizeram uma lista De doenças associadas Tipo assim Eles chamando a atenção Gente Opa Está muito bonitinho A bandeira que vocês estão levantando Mas olha Nós estamos trazendo ciência Estatística Mata Não há tantas doenças associadas Então claro Eu não estou julgando você Mas a gente tem que Refrear o apetite É também parte do cristianismo Moderar os impulsos sensitivos Os impulsos da carne Do comer Do sexo Do descansar Porque se você não modera Por isso que o jejum É importante O jejum é muito importante Porque te ajuda A lidar com isso Se você não modera Essas coisas Que são boas em si A comida é maravilhosa Uma comida boa Tão bom Os outros prazeres Que a vida nos apresenta Lícitos São maravilhosos Mas você precisa estar Ser o senhor De tudo isso Não é? Quantas pessoas morrendo Por causa da gula Eu trouxe Eu trouxe Só que você pode ser Mais forte do que você A gula A gula está muito ligada Por descanso E que gera As virtudes cristãs As principais Gente Muitas vezes você está Sobrecarregado E o que vai te curar É pedir pra alguém Para entender Coisas que só Deus Caridade 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 Porque o invejoso No fundo Ele é uma pessoa Que não sabe se alegrar Porque o se alegrar Com o bem do outro É fruto de um coração caridoso Um coração longânime Largo Porque o coração bom O coração que ama Ele se alegra Que o outro é bom Ele reconhece Aceita a bondade No outro O que faltou No coração dos contemporâneos De Jesus Caridade Pra entender Não, ele é daqui Ele é filho de José Mas ele está fazendo milagres Ele é um grande pregador Ele é o filho de Deus A caridade não é invejosa Diz a primeira carta De São Paulo aos Coríntios Capítulo 13 A caridade não é invejosa Então você precisa ser caridoso Olhar com caridade Para quem está melhor Do que você Porque olhar com caridade Para quem está pior Paula É fácil, sabia? Olhar com caridade Para quem tem menos Para quem não tem A sua performance É até fácil Mas olhar com caridade Para quem é melhor Para quem tem Uma performance melhor Para quem tem resultados melhores Para quem as pessoas Escutam mais do que você É virtude Trabalhar no vosso aperfeiçoamento Cultive a caridade Que vence a inveja Depois para vencer A avareza Isso é fácil Mas eu vou dizer A generosidade O avarento não tem Generosidade Ele só quer ganhar Ele só quer acumular Porque ele entende Que a felicidade dele Está no acúmulo de bens Mas Santantão dizia Meu amigo Quando você morrer Quando você vai levar Tudo isso Com quem vai ficar? Você quer avarento demais Quer dinheiro Juntando dinheiro Olha Se você ensina Se você é avarento E não ensina os seus filhos A serem generosos É você morrer Eles brigam Estouram tudo em um ano Entendeu? Não deixe só dinheiro Deixe princípios Deixe valores Deixe uma educação Para os seus filhos Generosidade Para vencer a avareza Para vencer a ira A virtude da paciência Cultiva a paciência E tem gente que é irado Mesmo de natureza Tem gente Pessoas que são iradas Elas não tem paciência Então meu filho Como dizia o Sêneca Tem um tratado Que ele fez sobre a ira Que ele falava Sobre a importância Do retardar a ira Você está irado Vou lá Vou brigar com o Arthur Não Respira Resta três Ave Marias O Arthur não merece Claro Reza três Ave Marias Retarda a ira Espera Pensa Respira Como eu falei aqui Na última vez Que eu ouvi Oxigena o seu cérebro Paciência A caridade é paciente Disse São Paulo aos Coríntios Também no capítulo 13 Próxima Virtude para vencer O pecado capital Luxúria A virtude da castidade Da continência Que é uma virtude Linda Difícil Sobretudo nos tempos De hoje Tão sensualizados É difícil Mas é possível Pela oração Boas leituras Evitar aquilo Que te expõe ao pecado Tem pessoas Que você tem que Deixar de seguir Sabe Se você quer ser santa Aquela moça Que só fica postando De biquíni Ou você minha filha O que você quer atrair Postando foto de biquíni Que tipo de audiência Você quer atrair Com todo respeito Mas com toda sinceridade Essa exposição De si Que está fazendo Os outros pecar Ai padre Mas a minha intenção Não é ruim Mas talvez Tem alguém lutando Que você não sabe Que tem um tipo De fraqueza Tendência Que vê aquilo lá E é levado ao pecado E você está sendo Um instrumento Para o mal Moderar A modéstia Que vem junto Da castidade Não tem que mostrar Tudo para todo mundo Esse mundo Que revela Desvela O que deveria ser Escondido No sentido Da castidade No sentido Da modéstia Gula Qual é a virtude Para combater a gula A temperança Que é o autodomínio Que é uma virtude cardeal É o autodomínio Claro Eu sei que Nossa Talvez você está acostumado A gula Muitas vezes Que tem raiz Na ansiedade A gente é ansioso A gente desconta Comendo Mas se motiva Não estou julgando você Não está Mas se motiva Para comer diferente Para talvez ir no nutricionista Para ver o que você precisa E o que não precisa Porque o que você está comendo a mais Vai te adoecendo E você não merece isso Você merece ser feliz Você merece cuidar de você Não é só estética Como os médicos americanos disseram É saúde É chamar Cair em si E falar Olha eu preciso cuidar de mim E preguiça Qual é a virtude Que vence a preguiça A diligência E a disciplina O que é a diligência É a disposição De fazer um bem necessário Santo Tomás dizia Eu preguei sobre isso Aqui esses dias atrás Disposição de fazer O bem necessário A disciplina É o organizar-se Junto com a preguiça Vem a procrastinação Que é aquele vício De deixar para depois O que tem que fazer Fica três horas No celular Aí depois tem que estudar Para a prova Que precisava de duas horas Estuda em 15 minutos E depois reclama com Deus Que levou bomba na prova Deus não escutou Eu estava vendo um amigo meu Estudando esses dias E ele Ah eu não consigo estudar E eu estava vendo Em cada cinco minutos Ele via o celular Eu falei Meu amigo Te dou uma dica Para você terminar Esse seu trabalho De conclusão de curso Essa sua luta Vai lá Coloca seu celular Dentro de um cofre No quarto Tranca por três horas E se foca No bendito do trabalho Mas se você não tem disciplina Se você não tem diligência Iniciativa Quanta gente sem iniciativa Tem iniciativa Para combater o mal Que você precisa combater Ah eu estou pensando Em melhorar como esposo Não pensa Faz criatura Pensa depois Eu estou pensando Em começar um regime Já pensou muito Nesses pensamentos Você aumentou 15 quilos Brincadeira Mas para dizer Faça Diligência Haja Isso é tender Para a perfeição Trabalhar para a perfeição Paula Como eu tinha cantado a bola Eu vou concluir Essa pregação amanhã Mas eu gosto Para gerar Essa expectativa Em você Que será que vai ser O final dessa pregação Tem mais alguns aspectos Aqui desse versículo Que eu vou trabalhar amanhã Tá Você já fica aí Na expectativa E também vou trazer Alguns elementos novos Até de inspirações Que me foram vindo Aqui né Pregando Falando sobre isso Mas eu sinto que o Senhor Está chacoalhando Muitas pessoas agora Está dizendo O Espírito Santo Muita coisa do que o Padre Pregou aqui O Espírito Santo Já vinha dizendo Para você Muitas coisas do que o Padre Falou aqui O Espírito Santo Já vinha te alertando Agora é hora de colocar Em prática Muitas pessoas amarguradas O Senhor está tocando Pessoas que estavam Se sentindo assim Como vítimas Por isso se entristeciam Levanta essa cabeça Em nome de Jesus Você não é uma vítima Você é um vencedor Uma vencedora Uma pessoa também Que você sofreu um acidente Seu nome é Fernando Você Depois de um tempo Perder os benefícios Da empresa Do governo Você está numa situação Financeira ruim Para de chorar E de ficar se vendo Como vítima Vá à luta Deus tem coisas novas Para você Filho O Senhor está libertando Muitas pessoas De um espírito De torpor De desânimo De falta de oração De prostração O Espírito Santo Está vindo E agindo Em muitas mentes A partir do que Eu fui te falando O Espírito Santo Foi falando Muitas outras coisas No seu coração Coloque em prática Agora é a hora Quantas vezes A gente se perde E essa é uma Das frases Dessa canção Me perco Querendo ser Deus de mim Querendo resolver Da minha forma Do meu jeito Com A minha preguiça Ou com a minha luxura Ou com a minha soberba Enfim O meu orgulho Foram tantos Os ensinamentos Tantos os ensinamentos A partir da própria palavra Mas como disse Trabalhar no vosso Aperfeiçoamento Que a gente insista Na vontade de Deus E não mais Em fazer do nosso jeito A canção começa Dizendo isso Mas depois Ela se entrega A vontade de Deus Insisto em perseguir Meus desejos Insisto em só fazer Do meu jeito Me perco Querendo ser Deus de mim Presta atenção Escolhe mal Quem escolhe Só Quem deixa Deus Ser Deus Vê melhor Aquilo Aquilo Que os olhos Não podem ver Por isso O que Deus Deus quer Barco a vela Solto pelo mar Vou pra onde o vento O vento do Senhor Levar Barco a vela Barco a vela Barco a vela Solto pelo mar Esse vento do Espírito Santo Esse vento é o Espírito Santo Vou pra onde o vento O Senhor O Senhor O Senhor Na sua palavra Que é remédio diário Hoje ele nos instruiu Ele nos deu direções concretas Filho, filha Alegrai-vos E procurai a perfeição Então nós temos Uma direção Mas nós também Recebemos Uma orientação De que a gente Precisa pôr em prática É uma decisão Interior A alegria É uma decisão Interior Daqueles que estão Íntimos do Senhor Então você pode Pedir isso Pra você hoje Senhor Que eu seja Alegre Sim, porque a minha Alegria está no Senhor Não nas coisas Nem nos acontecimentos Então você pede Se é isso que você precisa Se você precisa Diante do que o Padre falou Moderar os sentidos Peça Senhor Eu preciso Que o Senhor me ajude A moderar os sentidos Aí Desses pecados Dessas Da vida solta Da preguiça De tantas outras coisas Que o Padre foi falando Pra nós Onde é que você precisa De equilíbrio Moderar Senhor Vem com a graça Do teu Espírito Santo Sobre todos nós E o Senhor Vem, viu Você que pediu Essa graça Você que quis ouvir Se dispôs a ouvir Deixou aí A TV ligada O rádio ligado O celular ligado Porque tem a disposição Eu quero ser De Deus Eu quero viver O que Deus tem Pra mim A palavra de Deus É maravilhosa A gente se apaixona Com ela A gente escuta Várias vezes A mesma palavra Durante a nossa vida E ela tem o dom Sempre fala diferente No músculo da Paula Nova, 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 nova Hoje foi nova Um novo sabor, né? Novo sabor, né? Quantas vezes que a gente Já escutou, Val Esse versículo, né? De Coríntios Hoje Deus trouxe Novidade pra gente Nossa, que novidade O Padre trouxe pra nós Ô, Val O Padre diz Você falar as coisas bonitas Que eu sempre falo E tem coisas bonitas Pra trazer aí Do povo de Deus O pessoal de São Paulo Me mandando mensagem Paula, não posso me esquecer Sábado, Cairós Na Canção Nova Em São Paulo, viu? Então você aí De toda a região Tá convidado O Ítalo, recado dado Então a gente esquece mesmo Neste sábado Eu vou estar lá pregando Junto com o Padre Anderson Guerra Entro em contato Pra você adquirir o seu ingresso Na Canção Nova em São Paulo Eu te ajudo a lembrar, tá? Obrigado Quando for assim Ítalo, manda pra mim Senão vai cortando Não esqueço Não esqueço Nós precisamos ter o máximo De honestidade Conosco mesmo Pra que a gente possa Viver a palavra de Deus Pra que a gente possa Experimentar Os feitos de Deus Que o Senhor nos dê Essa graça A partir dessa palavra Abraços a tanta gente Que tá aqui juntinho conosco Participando Rezando Experimentando A graça de Deus A Sueli Comarinha Ela diz Bom dia, Val Segue o Pix Desta semana Porque tô na correria Mas é preciso ajudar A Canção Nova Ô Sueli Muitíssimo obrigada Deus lhe pague Está ajudando Pix.doação Arroba CançãoNova.com Também Ana Lúcia Deixou aqui A participação dela Ana Lúcia Um abraço pra você Deus a abençoe Obrigada por nos ajudar Na missão de evangelizar E tantos e tantos E tantos Ora vai adiantada Mas eu vi aqui As mensagens Vi quase todas No Instagram Instagram vai se multiplicando O tempo todo Mas obrigada a vocês Que estão participando Rezando Repercutindo E decididos A viver a graça de Deus Testemunho curtinho Esse veio pelo Instagram Ela disse assim Olá a todos Da Canção Nova Deus abençoe A cada um de vocês Gostaria de testemunhar Algo muito importante Na minha vida Eu não tinha alegria Para viver Tenho ouvido Muitos testemunhos De pessoas Que estavam na depressão E na síndrome do pânico Eu também faço parte Deste número Mas do número Dos resgatados Pela programação Da Canção Nova De fato em mim Não havia alegria De viver Mas hoje Pelo poder Da palavra de Deus Que eu rezo E medito Todos os dias Com vocês No Sorrindo pra Vida Reencontrei A alegria Para viver Com vocês Eu consigo sorrir Pra vida Foi como uma passagem Dessa Onde pedia Pra que nós Nos alegrássemos Eu achava impossível Me alegrar Tamanham eram As dificuldades Que eu estava enfrentando Mas com Deus Eu percebi Que é possível sim Obrigada Canção Nova Por me tirar Da depressão Hoje graças a Deus Nem os remédios Eu preciso mais E por isso Eu posso dizer O que É por isso Eu ajudo A Canção Nova É um milagre Gente Que ela contou Pra nós Porque As doenças Emocionais Todos nós Temos E que Todos nós Temos um pouco Mas o equilíbrio A saúde Vem dessa Busca em Deus E Deus vai dando As respostas Na hora certa Obrigada pelo seu testemunho Mande sim Faz toda a diferença Aqui pra nós E a gente repete Isso mesmo É por isso Que a gente ajuda A Canção Nova Porque ela também Divulga Esses testemunhos Tão lindos Nos anima Põe a gente pra frente Se aconteceu com ela Se deu certo com ela Vai acontecer com a Nossa casa Com a nossa família Vamos ao resultado Do projeto da Emi Almas O projeto Que mantém a Canção Nova 24 horas no ar Gente Sem intervalos comerciais Desde que eu conheço A Canção Nova Desde os seus inícios Chegamos Aos 55% Padre Que legal Olha Subimos 4 ontem Tá Graças a Deus Tá faltando aí Os 45 11 dias úteis Né Paula Isso Percentual diário De 4,1% É hora Gente Não deixemos pra depois Quem já pode ajudar A Canção Nova Se movimentar Não deixemos pra última semana E quem pode também Contadiar outras pessoas Convidar Outras pessoas Que também Entendem esse ideal Ou talvez até nem conhece A Canção Nova Mas que você sabe Que são pessoas boas Que podem ajudar Fale da Canção Nova Vamos juntos Crescer nessa Engrossar as fileiras Daqueles que contribuem Com o bem Isso A gente aproveita A agradecer A todos os sócios Que já estão participando Da ação de fim de ano Outubro, novembro e dezembro Quem já é sócio Há mais tempo Já lembra Sabe que a gente Tá naquela luta Pra fechar o ano Com os compromissos honrados Pela evangelização Então, obrigada a você Tem sócio Que é sócio Pelo boleto Está recebendo O boleto duplo Aí pode fazer A doação mensal E o valor O outro boleto No valor mínimo De vinte reais Já participa Da ação de outubro Então, em outubro É esse Tem gente Que é sócio Pelo PIX Também tá recebendo Só pra participar Da ação Esse comunicado Então, às vezes É um pouco diferente Ai, Paula Eu recebi aqui em casa Uma cartinha Então, tá aqui Tô mostrando na televisão Pra você ver Que é da Canção Nova, né Tem a marca da Canção Nova Uma coisa que a gente Não cai em golpe, viu, gente Não cai mesmo Porque, olha É desse jeito aqui Certinho Vai no seu endereço É super certo E você pode participar Quem participar da ação De fim de ano Outubro, novembro e dezembro Em janeiro Vai receber Esses presentes aqui Que é o Ima de geladeira Tem o livro Do Padre Jonas De orações E o livro Do Padre Edmilson E do Padre Bruno Que estão sempre com a gente Na missa De quarta-feira Tá bom? Já deixo pra você Se você puder fazer Ajuda hoje O PIX da Canção Nova PIX.doação Arroba Canção Nova Ponto com Padre, o Senhor Dá a benção pra nós Muito prazer O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Sob vós Sob a água que vós apresentais Sob o vosso dia Sob tudo Sob a vossa mente Pra que Todos esses ensinamentos Direções do Senhor Sejam colocados em prática E permaneça pra sempre A benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo Amém Obrigada Padre Adriano Até amanhã Se Deus quiser Se Deus quiser Val Deus abençoe Obrigada Até amanhã família Hoje é quinta-feira Um dia especial De louvor Permita que Deus Alcança o seu coração Tchau, tchau Ah, a gente ficava o dia todo aqui Não gente Tem assunto ainda, né? Mas continue E com a programação da Canção Nova Evangelizadora Nós vamos abrir espaço agora É palestra, oração E é você sócio que mantém Obrigada Tiago Obrigada Paula Pela tua presença Deus abençoe sua missão, viu? Obrigada Arthur Obrigada Paula Estarei amanhã na paróquia Nosso santo patrocínio em Garatá Pregando no grupo de oração E Garatá é onde? São Paulo São Paulo Pé de São José dos Campos Já caiu Ah, aí Essa região aqui Deus abençoe Arthur tá chegando aí Devolve que tá tudo certo Vamos encerrar com música? Vamos lá Guia-me Senhor Pra onde lhe aprovér Eu calo meu querer Pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Barco a vela solto pelo mar E com medo Para ou que Deus quer Tchau, tchau.